Fala aí galera, beleza? Trazendo pra vocês o lançamento Pop Slinger, que é um indie bem diferentão de tudo que eu já trouxe aqui no canal. Vamos conferir? Partiu. Bom, infelizmente o jogo está em inglês, tá? Então, nem tem por que eu ficar aqui perdendo tempo falando da historinha. Mas ele é um vibrante jogo narrativo focado musical shooter dos anos 80, 90, cultura reta. Interessante, né cara? Interessante. Pra quem gosta de música, pelo menos aí, vai ser bem interessante. Junte-se a uma garota com arsenal movido a refrigerante e uma missão de sonho para salvar sua casa. É um beat up party shooter musical que você experimenta... É um beat up party musical onde você experimenta uma história cheira de música e um filtro VHS. Bom, aqui pelo que eu entendi é o seguinte, ó. Quatro inimigos de uma cor também pode ser quatro inimigos de outra cor. Aí você progride na sua barrinha de combo ali. Com oito inimigos da mesma cor, progresso duplo, entendeu? Os inimigos mais baixos da mesma cor também são a mesma coisa. E tem coisas que você pode fazer quando o especial fica ativo, ó. Vamos tentar na prática, né? A gente pode esquivar com o B. É o jogo perfeito pra aqueles momentos que você só quer relaxar e se divertir. Simplesmente com gráficos coloridos e uma história extravagante. Vamos lá. Realmente, o B dá pra usar. Bom, comei quatro. Eu tenho direito ali a usar um especial. Bele. Um, dois, três, quatro. Ah, ela anda sozinho. Agora que eu me liguei. Ah, tá. Agora que eu me liguei, ó. Ela pode andar sozinha. Ela anda no estilo único, cara. Que é bem legal, ó. Tchau. 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 E um abraço. Quatro. Pronto. Mais uma barrinha. Ativei o especial ali. Ai, caramba. Bom, não formei porque apareceu 30 inimigos de outras cores. Beleza. Round 2. Não, não teve? Vambora. Pop Sling faz exatamente isso. Colocar seu pé na frente e deixar uma impressão duradoura. Filter Up estilo arcade. Ahn... Com uma estética bem diferente de anime reto. Nossa. Vamos lá, então. Uma trilha sonora inspirada no pop da cidade sonhadora. Pop Sling é um videogame que não perde tempo em colocar o jogador na ação. Eu percebi já. Já começou ao de cara aqui. Mas eu reparei que se eu não usar o especial, o jogo ele não deixa você ficar com o especial pra outra rodada. Parece um jogo arcadezão mesmo, viu, cara? É bem arcadezão mesmo. E aí, eu fomei quatro. Opa. Ah, eu devia ter pegou o vermelho ali, né? Opa. Beleza. Eu ativei uma bolha. Eu ativei uma bolha. Eu acho que é um... É um dispositivo de proteção. É, era, né? Opa. Legal, é isso mesmo. É diferente, cara. É diferente. Não tem nível de dificuldade. Você já sai atirando. A única coisa ruim que eu achei foi a questão das legendas, né? Mesmo que a história seja... Nada. Seria legal ter a... A legenda ali. Vamos lá. Vamos lá. Aí, ó. Opa. Eu só não sei se tá ganhando vida, né? Aê, vambora. Aí, vambora. Opa, 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 opa. Opa. Aê, passamos. Ih, Wave 3. É aqui que nós perde tudo, ó. Agora eu tô craque, já, ó. Agora eu já entendi, ó. Eu tenho que andar pra frente, ó. Aí, ó. Olha aí, ó. Como eu já tô craque, aí, ó. I can help you. Excellent. Aí, beleza. Cover you. Agora vai, ó. Agora eu entendi como é que é o esquema. Opa. O ruim mesmo é... 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 Algumas criaturazinhas... Você não consegue desviar, cara, a tempo. E parece que o controle anda sozinho. Não tem impressão assim, entendeu? Aê, mais um. Boa. Ah, entendi. Conforme as combinações vão indo, eles vão dando mais... Ah, entendi, ó. Eles vão dando mais especiais. Ah, agora faz total sentido. Opa, 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 opa. Opa. Opa.